O que é o vereador? O que é o vereador? O vereador hoje é bem fininho, porque nós temos um projeto. Nós chegamos a uma idade que poucos conseguem, mas os que conseguem tem que ter cuidado. Nós estamos próximos a chegar aos 60 anos, estamos bem perto disso. Então, a gente tem que começar a ter cuidado com a saúde e quem tem projetos como eu tenho, eu tenho um objetivo na vida. Você tem esses objetivos para ser tocado, você precisa que a pessoa tenha uma condição física para que possa apresentar e levar o conhecimento das pessoas para que a mão depois a pessoa diga, não, eu não apostei no seu projeto, na sua capacidade, porque a credibilidade e o conhecimento toda paulistana tem. Porque são quase 30 anos de vida pública. Esses quase 30 anos de vida pública, eu errei muitas vezes, porque sou ser humano e o ser humano, ele é parceiro ao erro. Agora, nada que ficou para trás, eu me envergonho de ter feito, porque os erros foram feitos de forma do qual tentando acertar. Certo? E quero dizer para vocês que iniciei esse trabalho, algumas pessoas já perceberam isso, tenho andado nas comunidades, tenho conversado com as pessoas, com os amigos, e estou levando o projeto adiante. Por quê? Porque o objetivo, ele foi alcançado, mas para a conclusão e para que a gente possa realmente fazer o que nós pretendemos, tem que ser um objetivo maior. E esse objetivo maior nós vamos tentar futuramente. Se tudo der certo como nós imaginamos que vai dar, porque nós temos discurso, temos proposta, temos coragem, temos determinação para realizá-los, nós vamos transformar a paulistana, fazer com que a paulistana realmente se orgulhe de ser paulistana. As pessoas têm orgulho de morar nela. Porque as políticas atrasadas que são hoje emitidas em paulistana, nós queremos deixá-las para trás. É mudar a cultura. A verdade é essa. Mudar a cultura de paulistana. Como é que se muda isso? É fazendo com que as pessoas tenham a confiança no político. Confiança essa que todos perderam há anos. Por isso, quando chega na época da campanha, que a gente passa nas casas das famílias, as pessoas digam, só voto em quem me ajudar. Digamos que é um método terrível para a cidade. Porque aquilo ali é quem acaba com o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque sempre quem vai conseguir ser eleito são empresários. Porque só quem vai poder ajudar antes de ganhar para trabalhar com dinheiro público, é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro é empresário. Mas dizer que o trabalho feito em uma cidade, ele é feito com o dinheiro da própria cidade. Não precisa ter dinheiro para ser prefeito. Precisa ter conhecimento, capacidade, responsabilidade e compromisso. É isso que precisa para gerenciar uma cidade. Mas o povo de Paustão, numa maioria, pensa que tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não adianta nem entrar. Nós estamos trabalhando de forma firme para que coloque na cabeça de cada cidadão paulistanense que essa cultura tem que ser esquecida. para que o nosso município possa ter uma saúde adequada, com especialistas nos hospitais, com laboratórios funcionando e os exames sendo entregues no mesmo dia, para que possa ser analisado pelos especialistas adequados, para que possa se passar um tratamento. Queremos uma educação onde os alunos possam ter a dignidade de sair das suas casas para ir para o colégio com aquele sorriso no rosto, onde todos os alunos terão o fardamento adequado, do tênis à brusa. Teremos a política habitacional, que Paulo Estrana tem 12 anos que não entrega uma casa popular. 12 anos. Isso tem de forma terrível feito com que as famílias se sintam humilhadas. Mas, na casa, o filho vai morar mais o pai, mais o tio, mais um amigo, mais um parente. Isso não pode existir. A pessoa humilde que adquire uma família, ele tem o direito por lei, o direito à habitação. Paulo Estrana, 12 anos, que não realiza um ato desse, que não entrega uma casa popular. E as outras vezes que entregaram foi imoral. Está bem aqui, uma colada na Câmara, onde ainda hoje é fechada, nunca ninguém habitou. Recebeu a chave e outra foi derrubada no outro dia para reformar. Então, isso quer dizer que não houve critério. Então, nós estamos nessa luta, vamos levar adiante. Quem pensar que é uma brincadeira está totalmente equivocado, porque onde eu passei, onde eu conversei, claro que as pessoas ficam surpresas. Não é fácil. Nós sabemos a dificuldade que vamos encontrar. Nós temos essa certeza, essa dificuldade. Porque não é fácil mudar a mente das pessoas que já estão, uma boa parte, poluídas. Mas nós queremos, de uma forma bem eficaz, fazer com que modificamos essas pessoas para que Paulo Estrana possa realmente dizer. Nós somos paulistana. Paulo Estrana vai mudar do dia para a noite. Paulo Estrana vai pular de uma população de pouco mais de 20 mil habitantes, paga 35, 40 mil. Porque estão bem aí os investimentos. Pessoas pagando caro, tudo parado. Por quê? Porque ainda não tem a viabilidade. Qual é a viabilidade? É a logística. Mas a logística, aos poucos, ela está andando. Pronto, a logística, Paulo Estrana vai... É bombar, que nem diga a história. E atrás desse bombamento tem que ter o equilíbrio administrativo. Equilíbrio esse que nós temos visto ultimamente, as barbaridades, da forma da qual a gente tem acompanhado aqui na casa. Ainda não chegou um projeto num ano de gestão, que dia 1º faz um ano, nessa casa que não retornou por falta de eficácia para o município. Quando o projeto não é copiado de uma cidade de mais de 500 mil habitantes, é um projeto que chega aqui, que não tem sentido nos seus artigos. Para Paulo Estrana. Não traz benefícios para a cidade. Só traz prejuízo. Então se torna, se modifica, os vereadores sentam, mudam os artigos, e muitos nem em vigor sequer vão entrar. os que passaram pela casa. Por quê? Porque passaram com trestos inconstitucionais. E esses projetos, dessa forma, eles vão se transformar em lei. A lei não tem vigor. Porque nós, brasileiros, que vivemos com o país democrático, vivemos sob a... o regime constitucional de 1988. Então nós temos que respeitar município, Estado, eles têm as suas próprias leis, mas tudo dentro da Constituição Federal. Se fugir dela, não tem vigor a lei, até mesmo porque é a lei magna. Até quem exerce as funções do qual os municípios, os estados, atuam. Nós queremos também aqui, certo? Dizer, não criticamos obras de maneira nenhuma. Todo benefício que se vem para uma cidade, ele é bem-vindo. Principalmente quando vai trazer uma melhoria de mobilidade urbana. Estamos vendo aí, em Paulo, uma questão do asfalto. A gente só fica intrigado da seguinte forma, que é bom demais. Jamais vamos dizer que não é um benefício. Mas a gente se intriga. Todos os vereadores ligados a esse sistema do qual está trazendo esse asfalto, sabem que nós temos aí, no mínimo, quatro anos que tem o projeto da Avenida Zequinha do Uó, que é para fazer seis quilômetros de asfalto e ninguém quer nem saber. Parece que quando vem falar, eu me ligo. Tudo pronto, parte burocrática, tudo resolvida, porque tem que começar, tem que fazer, tem que começar do zero. E quem lava dinheiro quer chegar e jogar onde já está feito. Por quê? Quer jogar e espanhar e botar na mídia e mostrar. Esse orçamento oculto, conforme vocês veem falar muito na televisão, ele é imoralidade devido a esses fatos. O cabra lavou o dinheiro, nós conhecemos duas cidadezinhas pequenas aqui, 0.6, onde um deputado federal lavou mais de 40 milhões com essas questões. Essa máquina que está em Paulestrana, que nós vimos ontem chegar, que soltaram fogo, que realmente está fazendo aí, mostrando para a Avenida. Ela é conhecida no Piauí como a maior lavação de dinheiro da história. Onde ela bate e se lava, vem a lava dinheiro. Vocês viram aí, de ontem e tarde para hoje, o Labassé, aquela avenida da cidade, porque uma coisa é você construir, fazer. Outra coisa é você espalhar. E o dinheiro é o mesmo. Quando você vê as placas, quando não vem nenhuma pregada aí, você fica horrorizado. Aqueles quatro buracos que foram tapados na Avenida anterior, mas que foi muito bem tampado, que talvez que tampava, abria na semana, que não abriu mais, aqueles quatro buracos custou 319 mil para o município de Paulestano. Aquela praça que talvez seja suspensa. Segundo as informações que eu tenho, eu não quero que seja suspensa, porque vai ajudar a sua beira e o projeto lá, sendo concluído, vai ser bom para certas pessoas, porque vai poder trabalhar e a cidade também vai melhorar na sua, na parte, a visão da cidade vai ficar mais bonita com aquela praça construída. Mas veja lá o valor da placa, o valor que está escrito. E segundo a pessoa do qual disse que conseguiu a emenda, tem convênio com a prefeitura, que lá não diz, lá não tem. Se tem convênio com a prefeitura, aí é que vai ficar alterado o valor, porque 440 mil é o valor do Estado. Precisa se colocar na placa e se a prefeitura tem que se manifestar para dizer qual é a sua contribuição. Porque a pessoa foi claramente nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, dizer que é em convênio com a prefeitura. Se é em convênio, a prefeitura tem que entrar com a parte e está lá na placa que nós torcemos que realmente a obra seja realizada. Então, para que vocês entendam bem, eu vou citar aqui o exemplo, a Avenida Zequinha do Ó, que os caras passam por longe. Vamos aqui citar um trechozinho pequeno que liga o município-sede a um povoado talvez do Piauí seja um dos principais povoados de forma econômica. que é o povoado do Baraúna, são seis quilômetros. Vê lá, a Caúna, lá toda no asfalto, porque as ruas já estavam calçadas, e esse povoado são seis quilômetros. Por que não faz a representação do asfalto da sede do município para o povoado? Porque tem que fazer. Tem que fazer. Aí não tem como lavar dinheiro. E esse deputado, ele é perverso nesse sentido. Ele não abre mão nem a pau de no mínimo 50%. Se ele conseguir um recurso de 12 milhões, seis têm que ir para o bolso dele. Isso é cultura, a inteligência todo mundo conhece. Certo? O conjunto habitacional Jacinto Andrade, ele vendeu ao Estado só três vezes. Três. Está lá o documento todo para provar. Três vezes. Então, é bom, as pessoas estão maravilhadas, que não viram isso em Paulo Estrano ainda, a verdade tem que ser dita, do dia para a noite virar realmente que é que chama atenção. Paulo Estrano agora anda mesmo, mas a gente está criticando a forma do qual está andando. É uma forma muito perversa para o povo que paga imposto no Brasil, porque esse dinheiro vem dos impostos de cada cidadão. Por isso que eles lutaram no Supremo para que esses projetos, essas emendas ocultas sejam distribuídas. Por quê? Porque é dessa forma que age. Mas enquanto nós formos e tivermos esse compromisso aqui nessa casa, nós vamos estar atentos a essas questões. E que eles façam lá para poder elogiar? Porque Jacobina também é um exemplo claro, onde tem um povoado que não tem o potencial econômico que tem as baragunas não. E eu, se eu não me engano, é quase 20 quilômetros da BR para o povoado. Está aqui o Jacques, que é filho de lá. Então os islãs que tem parentes lá e sabem a distância e sabem totalmente no asfalto. Totalmente. Porque a responsabilidade é outra. O compromisso é outro. não é lavagem de dinheiro. Você chega na caridade, um município pequeno está todo no asfalto. Então quem passa lá diz, rapaz, aqui tem a administração. Agora eu passo e digo aqui que tem lavagem de dinheiro grande. São mais de 40 milhões, meu amigo, lavado nessa questão aí. Quando você sair daqui, já tem concluído. Paulo Sérgio está todo debaixo do asfalto quando você sair daqui. Você diz, olha para o nome entrar por onde aqui. Já terminou. porque aí deve, quando as placas aparecerem aí, eu vou trazer aqui os cálculos de profissionais, os valores das placas e os cálculos de profissionais para dizer quanto foi deseado. Porque isso é a minha parte porque sou oposição e o trabalho de oposição é feito dessa forma. Reconhecer o legado, não podemos deixar de reconhecer, mas dizer também onde estão os erros que poderiam não acontecer. que os compromissos da pessoa justa, adequada é diferente do qual a gente vê acontecendo por aí. É vergonhoso que você diga a história. Para encerrar minha fala, seu presidente, eu gostaria aqui de comentar. Tiveram uma equipe de pessoas aí recentemente fazendo um trabalho de oposição. Eu, que está correndo no Piauí para tentar viabilizar um nome, um nome esse que todo Piauí conhece, de uma pessoa que não adianta querer achar erros para rogar em cima dela, que nós não vamos fazer isso, mas vamos ver o seguinte, é agrupado uma equipe de gente que quer só usar o nome dele. Porque essas pessoas são altamente perigosas, são pessoas de alta periculosidade. A pessoa em si que está emprestando o nome, nós podemos respeitar porque já passou pela gestão pública e fez o que tem que ser feito. Ninguém tem nada a reclamar. Agora, as pessoas que estão tentando usar o nome são terríveis. Inclusive, nem a história do município conhece. Chega e fica aí que vocês viram que é qual apoio que teve. Apareceu quatro ou cinco pessoas se escondendo de trás das pilates. Eu vi mesmo aqui um evento, acho que foi aqui na Câmara Municipal, que eu sei que tinha um de trás das pilates. Eu digo que ali ia ser fulano para não aparecer na foto. Então, as pessoas têm que se definirem. Não tem que ter velha com unha do que faz. Eu mesmo, nos atos políticos, eu faço questão de aparecer. Agora, quando eu apareço do lado da pessoa, porque eu estou do lado dela, porque essa gestão que está tentando formar uma equipe aí, ela precisa ser mais clara. Principalmente aqui o líder. Principalmente o líder. O líder parece que tem vergonha de aparecer. Tem que andar no... O vice-líder está tomando mais sua vez do que o próprio líder. Está aparecendo mais porque não tem vergonha de dizer estou aqui e acabou. O líder tem algumas pessoas, o vereador José Tadinho também não está tendo muita vergonha, não, ela aparece. Mas, enquanto, ele balancear um pouquinho. Mas não precisa ter vergonha, porque a equipe nós conhecemos. Eu não sei se passa disso. A equipe, ele vai conseguir montar quatro vereadores e alguns tapias. Certo? E acabou. Porque a gestão em dez meses já dá para fazer qualquer análise. Está bem aí. As lideranças, ele conseguiu um dia, no outro dia ele mesmo disse que não quer. Que diabo de equipe essa? Como é que vai ser montado? Os caras têm vergonha das pessoas que vão para o lado. Por isso que eu tenho uma determinação na política. No dia que eu sair dela, vou sair dessa mesma forma que entrei. Não aceitar esse tipo de atitude. Por quê? Porque o que eles querem mesmo é humilhar, é massacrar as pessoas. E a mim, não vai humilhar não. propósito a receber foi inúmeras, viu, senhor líder? Não sei se já chegou ao conhecimento do senhor. Inúmeras. As pessoas estão bem aí. As pessoas ligadas a mim que foram procuradas para conversar comigo. Eu estou aberto a qualquer tipo de conversa decente. Negociata, jamais. Esse vereador não entra em negociata. Embora seja duro das principais lideranças querer tocar isso adiante. Mas bote isso na cabeça de vocês. Negociata, esse vereador não participa. participa sim de um projeto de gestão. Esse projeto depende de mim mesmo. Porque quem vai tocar ele adiante sou eu. E espero que Paulo Chana reconheça isso. Muito obrigado, senhor presidente.